E aqui, eu entro na cozinha e já encontro quem? Elas, as queridas, né? Que se não fosse por elas, né, moleque? Esse povo dá muito trabalho, né, mulher? Bastante, né? Mulher dá muito trabalho, esse povo. Muito, né? Mas, ó, eu amo. Ah, tu ama, né, mulher? Agora, cuidado, que tem uma sujeita aqui, na verdade, uma não, duas. Que já vieram atacar a cozinha. Tu gosta de vir pra cá, né? Passa bem, né? Tu que não gosta de cozinhar. Ô, Andriele, Andriele, tu quer o que pra comer agora? Uma lasanha, né? Uma lasanha, menina. Aqui também a gente encontra elas, as irmãs, K e Hanca, K Hanca. É assim, é assim. Eu sou o K, Cali. E aqui tem meu namorado almoçando aqui. Aí tu acha que eu ia virar pra tu, né? Coitado, né? Olha! O jogo virou, né, amor? Tá gostando? Tô. É pra gostar mesmo, viu? Tu sabe, né? Sempre tem umas recalcadas. Tem um povo que só vem pra cá pra comer e beber de graça. Tu acha isso certo? Eu acho. Tu acha? Tu também só vem pra comer e beber, né? E fazer tuas publi. É babado. Olha, não tava falando de tu. Tu sabe que eu te amo, né? Se tu vai arrasar, não vai, né? Te amo demais. De paixão, não tava falando de tu, não. Tava filmando ali, olha. Tava filmando elas. Hoje vai ter replay, viu? Hoje vai ter replay. Vai ser diferente. E foi? A gente vê ela aqui. Sim! Tu viu o que naquele dia, hein? Tu viu o que? Não é tia peruca. Não. Não é peruca. Tia peruca assim, é assim. É peruca. Não, não. É peruca, meu Deus. É, não. Não, não. Não diz não. É peruca. Não. É peruca. É peruca assim, viu? Andriele, uma palavra de motivação para as pessoas. Não desista. Não desistir, né? Jamais desistir, né? Se a gente tivesse desistido, a gente tava aqui? Não. Não, né? Eita, as galegas chegaram. A outra só quer saber, de cabeça de Rolon. A outra só quer saber de New York, de Disney. Tá comprando pradas. Vem cá, gente. Olha só, Morena. Chega, Morena. Chega, Morena. Não, chega, Morena. As galega. Tô dizendo coisas... Morena, Morena. Tu tava tão roncando um tanto. Mulher, tu viu isso que eu filmei? Tu roncando. Vai olhar nos históricos. Tu roncando. ...da equipa muito deição. Hoje vai ter história pra contar, né? A gente vai ajudar eles a arrumar a equipe deição, porque tá precisando, né? É, e tu sabe que naquela linha da noite a gente faz coisa, né? Sim, sim. Ô, mulher. Tava fazendo um brinde, não foi com tua amiga? Mas eu tô aqui. É pra não dar bandeira. Não dá bandeira, não, né? Ô, desbuco, Icaruaru, São João. São João, ele vai. Vai ser por tudo, viu? A gente vai tá na promoção 0800 de graça. Corre, Tri, corre, Tri. Vai, Tri, vai, Tri. Vai, Tri. Vai, Tri. Vai, Tri. Vai, Tri. Liguei na casa, gente. Teve mudanças. Olha, parece que a gente tá no mar, depois no céu. E ali tá rolando uma fofoca. Pra saber o que é, viu? Tá bom, amiga. Vai, desce depois que a gente fofoca. E aí, vem daqui. E aí, a minha pincelha. A minha pincelha. E aqui tá a galera. É isso, Jogson. Meu cumpadre namorado tá desbocuda, viu? Ô, é verdade. Você vai fazer um pedido de namoro pra desbocuda? Vai fazer um pedido de namoro pra desbocuda? Não, já não. Foi sem compromisso. Mas você namoraria? Real, real mesmo. Mas você namoraria? A notícia foi real. Ele foi real. Foi real. Foi real. Ela não quer aí. Ele falou que quer namorar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa. É o meu amor, Jogson. Olha lá. O peitinho. Vai ter o meu peitinho? Tô bonita com meu cabelo novo. Prefere eu como? Não tô até arrancada, não. Ai, eu amo essa menina. Ela é maravilhosa. Ó, amor, me diz uma coisa. O que é que tu acha de mim? Passado com essa rachinha mirim. Passado. Ela disse que era feio. Eu estou passado. Uma menina tão linda, tão maravilhosa. Eu amo tanto. Mas eu acho que agora ela vai falar alguma coisa de bom. A do Dias. Eu tenho minha escolha. Você é muito feio. É o que, menina? Volta aí. Como é? Você não tava não sei na onde. Eu tô, mas hoje eu cheguei. Chegou hoje, foi? Jogson, acaba que você bateu a essa bala do Andriele, viu? Chegou quando, hein? Minha gostosinha. Eu já tenho dois dias já. Eu tava com saudade de você, Talit, sabia? Eu também tava. Você tem uma luz muito... Não, você tem uma luz muito bonita, de verdade. Só de você aparecer, sei lá, já... Entendeu? E destoa, né, meu amor? Porque você... É necessário que você esteja, porque você... Ela é bonita também. Não, também não pare de ser. Quem sabe? E porque ela fala de verdade. Você acha mesmo, né? Gente, já ficaram amigas de Talita? Meu amor, ajeita as costas. A Emilia tá chegando, é? Ela chega domingo. Sim. É, milagre não veio amanhã pra gerar zum, zum, zum. Porque gerou alto zum, zum, zum. Por causa da Iarla, né? Você sabe. É... Mas ela tá chegando, entendeu? Ela tá chegando. Aí não, amiga. Eu tô chegando no domingo. Porque sabia que amanhã é a festa laranja. Inclusive, os bagaços já estão todos aqui. Não é, meu amor? Viu? Então, amanhã vai ferver. E a banda maravilhosa também. Nada, nada, tudo, tudo. Se prepare. Vai botar seu biquíni pra brincar no negócio. Vale o gelo. É desbocudo ali, é? Gente, como ela ficou... Eita, pacotão do canto aqui embaixo, olha. Eita. Eita. Jobson! Vem cá, mamãe. A Páscoa chegou. Ele já tá... Por baixo. E Arla, cuidado pra não quebrar o silicone, pelo amor de Deus. Dá problema no começo da barra, viu? Olha. Olha o come tudo chegando perto. Cuidado, viu? Que a namorada tá do lado. Andriele, sai perto da... Sai daí. Quero você no meio de um jeito grande, não. Bora, bora. Joyce. Juzona, para de apoiar a barriga na mesa. Olha. Não, e outra... A desbocuda se apega. O pior da desbocuda... Tudo bom, meu amor? Eu não consigo ver. Eu vejo um rostão. Eu vejo um rostão, velho. Mad Mario. Eu vejo... Eu não... Ela tenta ser... Ei, desbocuda. Ei, desbocuda. Olha como é fevo. Olha como é... Olha. Quase bato na cara da outra com pouco com o dela. Jobson! Jobson! Não bata na... É como não tá exibido. Olha a bola de fogo grávida. Eita, você não é assim, olha. Ei... Olha, olha. A gata tá indomável. Ela tá indomável. Eita, que negócio... Gente, essa aí... Bola de fogo, sente. Abidia, me dê essa peruca aqui. Bota na minha mão agora, vai. Bota na minha mão. Vai, descego. Vamos. Para de falsificar, mulher. Já não baixa o silicone da outra. Vamos. Vai que vai brincar. Não pode ir com peruca, não, Abidia. Joga na minha mão, Abidia. Não é seu. Todo mundo... Isso. Chega, tá quente. Ah, meu maricuinho. Chega, tá quente, hein? Cuidado aí, hein? Ficou torta, minha. A franja ficou do lado. Gente, bota, mas você consegue. Passa um creme pra entear, mulher. Vai tudo certo. Bora, Maxwell. Vamos começar. Quero quedas, hein? Não, não se encaguem, não, que é choque de monstro, viu? O mundo acaba. Se bater, o mundo acaba. Gente, quem quiser ovo da Páscoa, chegou aqui e tá mais barato, viu? É ovo da Sodia, hein? Deus me lhe, se eu um dia ficar sabendo, fecha a loja. Pague. Vamos, vamos. Jusão da emagrecida boa, não foi? É claro que não, melhor. Tô brincando, pra ser doida. Bora, bota. Não posso sentar na sua mesa e comer pra você não me retirar, que eu tô numa larica babado. Você come igual pedreiro, né? Não, não é assim, não. Isso aí é impressão sua. É babado, é que macaxeira, né? Que eu posso comer. Uma moça come desse jeito. Não, come desse jeito que eu trabalho também, meu amor. Imagina tolete. Vai, mulher, senta na mesa, viu? Mas a mesa, lugar de fora. Vem cá, lugar de fora. Aí, não. Peraí, meu amor. Na mesa da cozinha, de jeito nenhum. Chegou agora. Meu Deus, é muito gratuito. Vai comer macaxeira lá fora, nojenta. Você é besta? Que tamanho de pé é esse? Uma moça com um pé desse? De jeito nenhum que o meu. Uma moça. Por que você faz isso comigo? Uma moça do pé desse? Bota o que você tem dentro pra fora. Não, não pode não. Vai comer, vai. Vai pra começar a brincadeira. Vamos começar a brincadeira. Jobson. Eu tenho uma aula aqui, né? Vai. Parece que é prestejo. Eu sempre quis ter uma pessoa pra viajar, acampar, namorar mesmo. Não é uma coisa séria, né? Não acampe, não. A senhora aqui, né, filho? Vai ficar na vontade, viu? Vai ficar querendo, viu, nega? Paga de ser feia, gente. É o que, Simone? As pernas lá estão um pouco meia-não. Mulher, deixa a vida do povo. Paga de julgar.